Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo para estar demonstrando aí as câmeras de segurança, eu recentemente mudei para uma casa e houve então a necessidade de instalar uma câmera de segurança e eu andei pesquisando na internet, vi essas câmeras que instalam o próprio soquete da lâmpada e também encontrei essa câmera que você pode instalar na parede, uma câmera dupla, como já tinha uma tomada ali no alto, eu mesmo instalei, foi facinho. Então basicamente eu vi duas marcas, essa lâmpada que eu paguei menos de 60 reais é da marca UC, você usa o aplicativo da UC para acessar as imagens da câmera e essa outra câmera dupla aqui eu utilizo o aplicativo do I Can See, como pode ver tem um local aqui para pôr o cartão de memória, ele é bem interessante, esse da I Can See que ele tem uma caixa de som lá atrás, que é bem forte, a da UC também tem uma caixa de som só que é bem mais fraca, a lâmpada de LED também é bem mais fraca, essa aqui é uma que usa o aplicativo da I Can See também, também o LED é bem mais forte, tem LED em cima e LED embaixo, então ela é muito mais forte, ela sintoniza bem mais longe também o Wi-Fi e ela também é possível instalar o cabo de rede, aqui eu deixei bloqueado que vem com esse negócio, mas aqui é um cabo de rede que tem como passar, por exemplo, se for instalar isso aqui num poste, aí você puxa o fio da internet. Bom, eu vou demonstrar agora como que é as imagens das câmeras, para vocês fazerem um comparativo. Bom, aqui nós estamos vendo a imagem da câmera que está na parede, que está fixada da I Can See, como você pode ver quando você chega em um local mais escuro, a imagem do rosto não fica muito boa, mas em local de muita luz fica. Essa câmera possui visão noturna, tem, então assim, ela de noite ela fica muito melhor para visualizar, agora nesse ambiente, como aqui eu estou sombreado e tem uma luz no fundo, pode ver que a pessoa fica com o rosto escuro, mas o que é interessante nessa câmera é que ela alerta a detecção humana, quando aparece alguma pessoa na tela, aparece então uma mensagem no celular avisando que uma pessoa apareceu. Como pode ver aqui na luz, dá para ver o rosto, se você dá um duplo toque na tela, ela também aproxima, se eu não me engano. Isso, eu virei aqui de lado, se clicar duas vezes você consegue daí aproximar aonde você quer. Não é tão fácil de aproximar. Outra coisa interessante é que você pode movimentar uma das câmeras, como eu disse, a de cima é fixa, mas a de baixo você movimenta. Então você pode olhar para o lado, para o outro, para baixo, para cima, é bem bacana. E eu achei uma câmera até interessante pelo custo-benefício, uma câmera barata. Agora vamos ver a imagem da I Can See, que no caso está no soquete da lâmpada, fica tudo no mesmo aplicativo. No caso aqui está escrito varanda, porque essa câmera eu costumo deixar na varanda da frente. Eu coloquei aqui só para fazer o vídeo. Agora olha só como é que é. Com luz, como enxerga bem o rosto. Muito melhor, muito mais fácil de visualizar. Eu acredito que a câmera de soquete e a câmera de paredes são da mesma marca, elas possuem a mesma qualidade de lente. O que vai mudar é o número de LED, que a de parede vai ter mais. E basicamente que ela necessita de uma tomada e tem como instalar num post, porque ela pode ser passada a fiação de rede. Não necessita só do Wi-Fi. Todas as câmeras têm slot para cartão de memória e também tem como você contratar armazenamento em nuvem. Agora vamos comparar a imagem da U5. Bom, da U5, como você pode ver, ela possui um delay muito grande. Está gravando. Ela está travada em mim. Eu estou parado aqui. Só que olha só como está atrasado. Está atrasado. Está atrasado. Ela possui um delay muito grande em comparação com a câmera da IKC. Além de que ela tem que estar bem mais próxima do roteador. O roteador está muito distante, então isso também está comprometendo a câmera. Pois a câmera próxima do roteador não fica tão ruim à imagem. Como dá para ver, olha aí, travando e tal. Apesar que ela tem uma qualidade de filmagem semelhante. Olha só o rosto, como é que ficou bem aparente e tudo mais. É um, assim, para quem não quer investir em nada, é uma ótima câmera ainda, né? Tem uma função, tem várias funções aqui. Você pode falar no microfone. Você consegue a caixa de som dela ser bem baixa. Aí, olha, saindo o som. Tem como você ligar a luz branca. A luz branca dela é muito fraca também. Em comparação com as outras duas, ela não funciona como lâmpada. Não tem como, sabe? Você vai perder, obviamente, uma lâmpada. Tem também uma função de multitelas, né? Que a Iken C também tem essa função, mas aqui, olha, nessa função multitelas. Esse que está escrito garagem é porque a câmera ficava na garagem, mas eu tirei, né? Aí, eu deixei filmando a minha impressora 3D. Para eu saber quando a impressão termina, já que eu já comprei essa câmera baratinha, né? E a outra está aqui. Olha, a outra está aqui na edícula. Ali eu posso controlar a câmera, girar e tudo mais, né? Pelo aplicativo. Também tem a função de perseguir movimento. Só que essa câmera é muito ruim. Porque quando você coloca ela para perseguir o movimento, eu já percebi que ela persegue lagartixa, inseto. Tudo que aparecer, ela vai perseguir, sabe? Bom, e essas são as duas opções de câmera para instalar em soquete, que eu encontrei na internet, mais interessante. Essa é da UC. Eu tampei aqui o QR Code que você utiliza para conectar com a câmera. É muito fácil conectar, né? Então, se eu colocar aqui no vídeo no YouTube, as pessoas vão poder conectar na minha câmera, o que não é muito interessante. A câmera, você substitui uma lâmpada. No caso dessa daqui, da UC, você vai perder um soquete de lâmpada. Porque esse LED que tem nela é muito fraco. Não funciona como lâmpada. Aqui em cima tem um espaço para cartão de memória. Ela tem uma caixinha de som bem fraquinha. E, né, menos de R$60, né? Tá ok. Agora, essa aqui da IkenC, né? Que usa o aplicativo da IkenC. Também tem o QR Code aqui para conectar. Uma câmera dupla. O LED é bem mais forte. Também tem o local para o slot de cartão de memória. A caixa de som é muito mais forte também. Ela possui um sistema de inteligência de seguir, de detectar o humano. Chega mensagem avisando que tem o humano. Essa aqui, ela confunde. Aparece inseto. Ela começa a seguir. Então, assim, essa aqui eu paguei em torno de R$80. Vale mais a pena. Você pode deixar essa câmera fixa para um ponto que precisa ser sempre observado. e essa daqui para observar demais locais, né? A que movimenta, no caso. Então, assim, eu indico comprar a IkenC, né? Mas, se você tiver com pouca grana e quer colocar uma câmera, a opção seria pegar essa da UC, né? Que é mais fraquinha. Mas, funciona também. A da IkenC tem uma conectividade melhor. Ela passa melhor os dados. O vídeo fica mais fluido. Eu indico as que utilizam o sistema da IkenC. No caso, a marca da câmera em si é Jortan. Mas, quando você for comprar a câmera, no anúncio vai estar escrito qual aplicativo com que ela se conecta. Agora, outra opção também é aquela câmera ali que eu instalei na parede. Que, no caso, eu já tinha uma tomada alta, como eu mencionei. Foi mais fácil se instalar. Se você for instalar no local, na sua casa, e não tiver uma tomada ali no alto, você vai ter que puxar uma canaleta ou alguma coisa, né? Vai dar um trabalhinho. Mas, vale a pena. Ela também pode ser instalada em poste, né? A luz também é bem forte. Ela acende quando aparece o movimento humano. Ela tem visão... Filma de noite, noturna. Todas as três câmeras que eu mostrei têm também visão noturna. A instalação é super simples, né? Eu já deixei a lâmpada ligada. O interruptor da lâmpada ligada. Basta rosquear. Aí você... Ela já está... É iniciado o sistema. Aguarde um momento. Está conectando. Quando ela chegou, ela falava em chinês e em inglês. Só que aí, no sistema ali, você muda para português. No caso, eu quero deixar... Aqui. Ela para filmar o portão. Então, pronto. Como eu já configurei ela antes, ela já está pronta para uso. Como nós já estabelecemos que a câmera da IKC em si, eu julgo ter uma qualidade superior de conexão e de imagem quando comparada com as câmeras da IOC, né? Como pode ser visto aqui, ó. Aqui, no caso, está a câmera que está na frente de casa, na varanda. A câmera fixa eu deixo no portão. Essa aqui eu posso movimentar e deixar outra região para ser filmada. É bem simples de manusear o aplicativo. Ele é bem intuitivo. Eu posso deixar aqui para ficar observando a porta da frente. Você pode mudar a qualidade da imagem apertando aqui. Ó, agora está a imagem SD. Economiza menos... Economiza mais espaço, né? O tamanho do vídeo fica menor. Porém, a imagem fica mais prejudicada, né? Então, eu gosto de deixar aqui uma qualidade um pouco melhor. Você pode também fotografar ali, clicando nesse ícone aqui da câmera. Há mais opções. Você pode colocar alerta sonoro, luminoso. Eu não deixo com alerta sonoro, luminoso. Porém, de noite, quando passa alguém, ele acende a luz. Que eu já deixo essa movimentação, né? Configurada. Você pode reproduzir os vídeos, né? No caso, não tem o vídeo em nuvem. Eu tenho apenas o vídeo no cartão de memória. No caso, ali, ó. Por exemplo, foi o vídeo que eu gravei lá atrás. Quando eu apareci no vídeo, ele detectou que tinha uma presença humana. E, como eu mencionei, olha ali. O quadrado em volta de mim. Ele é bem preciso nisso daí. Eu acho uma câmera, assim, com custo-benefício muito bom. Porque ele tem essa funcionabilidade. Ele armazena o vídeo. Eu posso acessar, então, esse cartão de memória. Tanto pelo celular, quanto pegar o cartão de memória e passar para o computador. E examinar os vídeos pelo computador. Então, assim, eu achei uma câmera muito boa. Eu indico, então, essa câmera, né? Com o aplicativo da EQC, essa câmera dupla. Eu acho que ela vale mais a pena do que a câmera UC, que é aquela câmera mais simples. Mas, né? Que nem eu mencionei, se você tiver ali com uma falta de grana, talvez seja uma opção. Ó, eu vou liberar o som aqui. Olha. O som não é tão ruim. Interessante, né? Bem bacana. E esta é a visão noturna da câmera UC, né? Ali está, como eu mencionei, coloquei a câmera para gravar a minha impressão 3D. Assim eu sei quando ela termina. A visão noturna, como dá para ver, é muito boa. A câmera está próxima do roteador, então a imagem está mais fluida. Agora eu entrei aqui no ambiente. Vou sentar aqui. Olha, dá para aproximar o rosto. Dá para também mover a câmera um pouco. Então, assim, dá para ver que a visão noturna é boa. Ó, quando está próximo do Wi-Fi, a resposta é muito boa. Quando ela está distante, como no exemplo que eu mostrei lá fora, né? Ela já não fica tão... E essa é a visão noturna da câmera ICAN-C, né? Daquela câmera dupla. Como você pode ver, essa é que está na parede, né? Instalada na parede. Como dá para ver, é muito boa também. Ela é muito boa. Parece que noturno ela filma melhor até do que de dia. Ela tem uma função bem interessante, que eu vou mostrar depois. Que é quando uma pessoa passa a próxima e que ela detecta o movimento, ela acende. E é uma luz relativamente forte, como eu mencionei anteriormente. E essa é a visão da câmera ICAN-C, dupla, que fica no soquete da lâmpada. Né? Eu vou movimentar aqui. Ó. A rua ali na frente. Para baixar aqui. Dá para pegar o som de fora. No caso, não está com apenas ambiente, né? Não tem barulho no momento. Eu vou colocar ela aqui na porta. E aí eu vou aparecer ali e vou mostrar como é que ela acende. E aí aqui, agora, a câmera está ali. Ela ainda não está acendendo. Aí, acendeu. Ela detectou que houve movimento. Então ela acende. Como dá para ver, a luz é forte. Se assemelha de uma lâmpada. Bom, agora eu vou na câmera dupla que fica na parede, aqui na edícola. Olha só. É bem forte. Vou passar para a imagem dela. E olha só que bacana. Quando está a luz direta dela, olha como a imagem fica boa, fica mais nítida. Como eu mencionei, naquele momento do dia só tinha a luz do fim da tarde. Então, estava ruim para enxergar. Mas olha só, que bacana que fica a visão agora. Só com a luz que tem na câmera da I Can See. E esses são os aplicativos que eu mencionei, né? O da YouSee, que é daquela câmera mais baratinha, de R$60. E o do I Can See, né? Que é essa aqui, que é daquelas câmeras de R$80. Ou aquela câmera de parede que foi em torno de R$140. Da câmera da I Can See. Aparece dessa forma, detecção de corpo humano. Aí aparece de onde que é, edícola, varanda. E basicamente é isso, pessoal. Fiz esse vídeo para estar demonstrando como que eram as câmeras. Espero que tenha auxiliado vocês a fazerem a escolha de qual câmera comprar. Como eu sempre digo nos vídeos, eu sou um consumidor final, não sou especialista. Então, assim, é um vídeo bem amador. Da minha impressão, da minha experiência que eu tive com as câmeras. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, é só deixar no comentário. Eu sempre tento responder. E muito obrigado a todos. Aí uma outra opção também, né? Como eu tinha uma câmera parada lá, o que eu fiz? Eu fui e comprei esse adaptadorzinho, né? Que é um soquete de lâmpada com uma tomada e um interruptor. Então, eu coloquei ele aqui. E vou deixar em alguma tomada por aí, né? Para aproveitar, já que eu já comprei a câmera. Também é uma opção aí, né? Caso você não queira substituir uma lâmpada pela câmera, você pode estar fazendo isso daí também. Colocando numa tomada, que é muito mais simples. Depois de configuradas as câmeras no Wi-Fi, você viu que fica salva a senha. Então, basta você... Você pode mudar de lugar sem o menor problema.